Beleza? Aqui quem fala é Deverson Turcão Pra quem sabe eu tenho uma Phaser 150 2016 Atualmente 14.663 km Sem nenhum problema Muitos perguntam sobre o meu farol Que lâmpada que eu uso? Eu uso um Super LED De 3.200 lumens, 6.000K O interessante é que ilumina bastante E quando você aciona o farol alto O baixo está ligado também Uma coisa muito boa e diferente Mas hoje eu vim falar Sobre a medição do seu óleo Tem muita gente que não sabe Primeiramente, pra você medir seu óleo O interessante É que o motor está frio Diferente da troca Tem que estar o motor um pouco quente Frio Local plano Se você tiver um cavalete central Melhor ainda Mas vamos lá Primeiramente você vai pegar Desrosquear Dá aquela limpada Você vai limpar bem Tenta pegar um pano Que não solta fiapo Pra não Deixar alguma sujeirinha Alguma película, né Que pode dar um probleminha Vamos lá Lembrando Você nunca precisa ir rosquear Você só Encaixa E olha Vamos lá Você pega o foco Tá difícil É Tá ruim Tá ruim pegar o foco Mas Meu óleo tá aqui Mais ou menos Entre o mais E o menos Olha Vou fazer a revisão De 15 mil E o óleo Não está preto Então Eu estou usando O óleo Avoline Muitos dizem Que o Avoline É o mesmo fabricante Do Yamalube E tal E é É o mesmo fabricante E eu estou usando E estou gostando Então Se você gostou Do Do vídeo Deixa aquele like Se inscreva Curte o nosso canal Né E compartilhe Lembrando que eu não sou mecânico Não sou nenhum profissional Mas procuro Passar algumas coisas Que eu aprendi Pra quem Não sabe Né Então tá legal Vamos nessa galera Um abraço